A TEPCO, a companhia que gere o complexo nuclear de Fukushima, anunciou o início do funcionamento de uma unidade de descontaminação de água radioactiva. Este é um dos maiores problemas com que a empresa se depara na central nuclear destruída Pelucismo e Tsunami de março de 2011. O sistema concebido pelo grupo japonês Toshiba deverá permitir a supressão de 60 elementos radioactivos da água, atualmente guardada em centenas de depósitos. O dispositivo tinha sido testado em março passado sem sucesso. Só uma das três unidades de descontaminação previstas está agora em funcionamento. O tempo urge. A TEPCO tem centenas de milhares de toneladas de água para tratar. O volume não para de aumentar e o estado dos reservatórios não oferece garantias. Um deles registrou recentemente uma fuga.